Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e bem-vindo da Bela e o Fera. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês minha nova dieta, beleza? E minha ficha nova de treino. Então antes de mais nada já deixa o like aí, curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito, vê aí se você tá ativando todas as notificações aqui do canal, tá? Pra você receber todos os vídeos. E que lembrando aqui que dia 20 tem o lançamento do meu livro. Então se você quiser receber com um preço promocional e um bônus especial, vou deixar aqui no primeiro link na descrição pra você cadastrar seu e-mail, tá? Vamos começar aqui o vídeo. Eu vou falar um pouquinho da minha dieta pra vocês, vou abrir aqui ó, pra acompanhar. Lembrando gente, lembrando, tá? É uma coisa que eu sempre falo, nada de copiar a dieta do outro. Essa aqui foi uma dieta montada especificamente pra mim, tá? Meu peso, meu tamanho, o que eu preciso pra emagrecer, meu tipo de atividade física. Então, lembrando, nada de copiar dieta, beleza? Mostrando aqui pra vocês como que está a minha. Estou fazendo agora um ciclo de carboidrato. E a gente começa assim. Em média, vou mostrar aqui, eu tô fazendo 3 dias baixo carbo e 1 dia alto carbo. Em média, mais ou menos, tá isso. Vou deixar aí na tela pra vocês acompanharem. Proteína 128 gramas, gordura 39 e carbo 69. Totalizando aí 1138 calorias. Então, ó, dias de baixo carbo, né? Estou comendo aí de proteína 143 gramas de proteína, gordura 42 gramas e carbo 38 gramas. Totalizando 1.095 calorias. Em dia de carbo alto, 86 de proteína, 31 de gordura e de carbo 162. Totalizando 1.267 calorias. Então, como que funciona, né, esse ciclo de carboidrato? Vou explicar aqui um pouquinho pra vocês. É basicamente porque o meu organismo fazendo uma dieta normal, ele se acostuma e ele perde aquela capacidade de perder, né, o peso. Então, essa dieta de ciclo de carboidrato, ela é muito legal por isso. Porque ela não deixa o corpo acostumar com a dieta e estagnar. Esse é o maior medo da gente, né, quando tá fazendo dieta. Estagnar no peso e não conseguir progredir. Então, essa dieta de ciclo de carboidrato, ela funcionou muito bem pra mim. Eu não como nada regradinho. Tipo, nossa, de manhã eu tenho que comer ovo, de tarde eu tenho que comer frango com arroz e à noite eu tenho que comer isso e isso e isso. Não. Eu faço, né, dentro da dieta flexível. Então, o que que seria? Por exemplo, ah, hoje eu quero cozinhar ali um ponto de queijo fit. Eu posso encaixar na minha dieta dentro, desde que esteja dentro das calorias diárias, né, dessas calorias aí. É, dia de baixo carbo, eu geralmente não fico com muita fome. É, eu tô com um estoque energético muito grande ainda, então, por enquanto eu não tô sentindo fome. Tá bem tranquilo pra mim. Na hora que eu mais sinto fome, é depois do treino, mas super normal, né. Ali um 40, 50 minutos de musculação, depois 45 minutos de cardio pesado. Então, a gente, normal, a gente fica com fome. Então, eu faço minha refeição livremente, tá. É, vamos supor, eu não tô fazendo café da manhã. Vamos dizer, alguns até falaram que seria um jejum, né, intermitente. Mas, mas não chega a ser. É, só não tô tomando café da manhã. Eu acordo, faço, é, tomo uma cafeína, faço meu cardio em jejum e pronto. Só vou comer na hora do almoço, tá. O que eu como geralmente na hora do almoço? Frango, um pouco de arroz e salada à vontade, tá. Salada à vontade. E, geralmente, depois, antes do treino, eu faço um lanchinho, ou um mingau de aveia, uma fruta. Ou eu faço ali um pão de queijo fit, que eu tô gostando muito de fazer. Um muffin. É, alguma coisa, alguma fonte boa de proteína, carbo e gordura, tá. Pra me dar energia durante o treino. E pós-treino, a mesma coisa. Então, basicamente, a dieta é isso. Tô fazendo um ciclo de carboidrato, tá funcionando muito pra mim. Comecei aí, antes, eu tava com quase 66 quilos, tá. É, eu engordei pra caramba na quarentena, mas agora eu tô correndo atrás. E hoje, pesei hoje de manhã, no último vídeo, eu tava com 62.8, alguma coisa assim. E vamos continuar aí. E eu ainda preciso perder, o quê? Uns, quase, quase uns 7 quilos, mais ou menos. Pra não perder também muita massa muscular. E a gente não quer perder massa muscular, porque tá sendo muito difícil conquistar ela. Então, nada de... Então, assim, eu não tô fazendo nada, nenhuma loucura, tá. Eu tô fazendo tudo de acordo. Por quê? Eu quero emagrecer e preservar minha massa muscular. Porque se, vamos supor, nossa, eu quero emagrecer correndo. Sei lá. É, 20, 30 dias. Poderia, dizer, um tanto de cabo, ficar aí sofrendo. Mas o que que ia se adiantar? Eu ia perder toda a minha massa muscular, que eu custei muito pra conseguir. Então, assim, vou fazer tudo certinho, tá. Pra... E sem loucuras, tô tranquilo. Então, agora, vou abrir aqui a parte do meu treino pra vocês. E eu vou falar também um pouquinho sobre isso. Deixa aqui nos comentários se depois vocês querem que eu faça minha dieta na prática, tá. Que aí eu posso estar gravando e mostrando pra vocês também o que eu tô comendo ali. Então, vamos abrir aqui. E vou... Eu vou deixar na tela também passando pra vocês. Pra vocês acompanharem junto comigo essa parte do treino, tá. Agora, vamos falar aqui um pouquinho da minha ficha de treino nova. A ficha de treino também é uma coisa específica, tá, para cada pessoa. Por exemplo, eu, Bárbara, Antônia, 1,58, de altura, pequenininha, sem muita definição muscular. Eu preciso desenvolver mais meu glúteo e meu ombro. Meu posterior de coxa e meu quadríceps já estão um pouco mais avançados, né. Então, eu preciso desenvolver meu glúteo, principalmente, tá. E meu ombro, pra ele acompanhar o resto do meu corpo. Meu treino tá bem puxado em questão do glúteo, sim, tá. Vou falar aqui um pouquinho pra vocês. Tá dividido em cinco dias, tá. De A até E. O meu treino A, primeiro, é um dia, né, praticamente de glúteo, né. Eu vou trabalhar muito glúteo. Eu uso muita... Tô usando muitas faixinhas também durante o treino. Porque as faixinhas é boa pra ajudar a deixar o glúteo bem ativado, né. Bem contraído, bem ativado durante os exercícios. Então, eu começo lá com glúteo ponte, três de sessenta. Não vou adentrar aqui muito, né. Depois eu vou fazer um vídeo específico de treino, pra vocês verem como é a execução, né. Que é muito importante. E muito mais do que eu ficar aqui falando o que é, qual. É, o dia do treino B. O dia do treino A tem até esses que estão em vermelhinho. São exercícios conjugados, tá. Então, eu trabalho ele... Já faço um, vou pro outro. É sem descanso, praticamente. Descanso é bem pouco. E é um treino que eu subo pra caramba. Treino B. É... Superior, né. Então, eu tô trabalhando aí remado, puxador, elevação lateral, drop e abdominal. Dois abdominais. Então, ao dia de superior, eu trabalho abdominal. Aí, o próximo. Elevação pélvica, prolongamento. Seguido esse também. Nossa, esse exercício aí eu subo pra caramba. Aí, terra, esse terra 4 de 20. Nossa senhora, amor, também. É, são muitos exercícios que eu nunca tinha feito, tá. Então, ainda eu tô me adaptando, tô pegando, assim, no jeito. Depois eu vou fazer um vídeo, quando o Vitor voltar de viagem. Um vídeo com ele me ajudando nos exercícios, tá. Pra vocês verem melhor também. O próximo é o treino D. Superior também, tá. Trabalhando mais aí as costas. Tríceps. É, depois também abdominal. Aí, são outros tipos de abdominais, tá. Depois, o treininho é, que é estife, agachamento máquina, levantamento de terra, flexão de joelhos, abdução. Igual eu falei, tô trabalhando muito glúteo, tá. É, tem dias específicos de glúteo e dias que tem exercícios de glúteo. Pelo menos um ou dois. Então, é isto. E vocês estavam me pedindo muito, como que tava minha dieta e meu treino novo. Mostrei pra vocês. Depois eu vou fazer minha dieta na prática, pesando ali os alimentos, mostrando tudo pra vocês. Então, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative aí as notificações, tá. Pra você receber todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal. E deixe aqui nos comentários, tá. Se vocês querem ver minha dieta na prática. O que vocês querem ver aqui no canal. O que eu quero trazer pra vocês. Depois também eu vou gravar um vídeo específico com o Victor, mostrando lá meu treino. Ele lá como coach bravo e me fazendo e até a falha. Então foi isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho